Isso nos faz pensar também de como essas regras propostas pelo Peterson, na verdade, ecoam de uma forma muito mais ampla da esfera individual para a social e de como ele mesmo faz questão de sublinhar esse impacto de uma atitude individual no todo. Eu acho até, pensando rapidamente, aquela história de que as pessoas ficam chocadas quando sabem que pessoas se submetem a regimes totalitários, por exemplo, mas elas nunca ficam chocadas, mas elas nunca se imaginam como a pessoa que vai se sujeitar vai adotar os valores do regime. Ela vai, na verdade, acreditar que imagina, não faria isso. Então, acho que tem essa questão que o Peterson traz muito forte da nossa responsabilidade individual de uma maneira muito mais ampla, tem um impacto muito maior do que simplesmente estar ali na nossa rotina, arrumando nossa cama ou acariciando o gado. Exato, exato, né? E é isso, né? A estrutura, tanto a estrutura da sua vida pessoal que ela reflete numa sociedade bem organizada, como o próprio paralelo e analogia. Meio que a coisa do Platão ali, né? Na República, que você estava discutindo justiça de uma forma individual e Platão fala, não, peraí, o Sócrates, a boca de, a caneta de Platão no personagem Sócrates fala, não, peraí, vamos olhar para a justiça na cidade, na polis, né? Acho que tem esse paralelo aí na filosofia, né? Eu acho que também isso é algo que diferencia um pouco o livro do Peterson dos livros dos quais a gente estava falando antes de autoajuda, né? Acho que isso demarca bem, assim, essas diferenças também. O Gustavo pergunta, Peterson defende a busca pelo que é significativo, não pelo que é conveniente. Muito bom, né? Porque ele fala exatamente essa coisa da expediência sendo esse utilitarismo mais imediato. E, de certa forma, isso é uma corrida que não, ela, ela sequer consegue gerar o benefício prometido, né? Que é, olha, você não vai se satisfazer, talvez, com o que tem muito significado, mas você vai se satisfazer por outro meio, por dinheiro, poder, etc. Ele fala, bom, isso nem isso vai te trazer, de fato, a satisfação. Isso vai continuar te trazendo uma busca contínua, né? Isso não vai conseguir te preencher. E é a forma diferente de você olhar para o sacrifício. Então, acho que algo que talvez fale muito com a geração atual é o que você falou, né, Júlia, de você entender o papel do sacrifício na vida humana, no ser, né? No BIM, no ser com S maiúsculo aí, Heideggeriano, que o Peterson utiliza. Ou seja, o sacrifício é central para que você consiga ter significado na sua vida. É o sacrifício que vai fazer com que você vá abrir mão dos prazeres de curto prazo e você vai ter objetivos de mais longo prazo. Esse trade-off que permite que uma sociedade consiga atingir progresso civilizacional. Então, quando ele pega a história do Caim e Abel, esse é o trade-off, né? A história está mostrando ali as consequências da busca imediata pela sustância e da abstinência em troca de algo que é maior e que é uma benção maior para a sua vida.